Eita nós, a gente segue aqui explorando Felipe Falcão, mas é bacana porque eles estão ao vivo aqui com Glauco na sanfona, eu nunca imaginei que nós íamos dar tanta química nós aqui Bom demais né? Não tá bom? Não, eu uso o livro agora, é bom demais Quer dizer, eu tô aqui só de ouvinte né? É de ouvinte e como uma das melhores apresentadoras do Brasil, parabéns Obrigada Larga de ser modesta Vamos lá, vai Mas ó, vamos cantar um grande sucesso Felipe Falcão, que não falta nos shows É aquele fio de cabelo do Felipe Falcão Se não o contratante não paga, as mulheres arrancam a roupa, é uma loucura Puxa lá, gaiteiro Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter Quando relembro o momento que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também Porque seu ciúme impedia que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas, entrou em conflitos por coisas banais O lamento, mas infelizmente o destino que o velho nos soubes fatal Que pena Que pena Ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu dei tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim Acabou? Não tinha mais um pedaço? Não, é porque é isso Aí repete tudo de novo, né? Ah, repete? É bom que dá pra fazer mais outra moda Deixa eu te falar uma coisa A gente falava do show do Felipe Falcão Ser animado, divertido Nós estamos aqui numa fossa Numa sofrência Tá bom demais Nós estamos parecendo que estamos até corno, meu Só faltou a pinga, né? Quem nunca foi corno Sempre farta a pinga aqui Quem nunca teve um fuso que não foi corno não viveu a vida Eu tô duro de segunda a sexta-feira Deixa o reto da nafeira e até o varejão Chega domingo eu amo a barraquinha Se você quiser verdura minha Só chegar e pôr a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha Você quer verdura minha Tá sem jeito de pegar Ei, caiteiro, quer tocar mais?